Olá pessoal tudo bem pessoal nós estamos indo agora matar um porco ali um não dois por um vou dar para o meu sogro e o outro vou dividir com o pessoal aqui porque bom é a gente ter para dar né então vamos lá mostrar mostrar a sogra vem mãe olha a sogra ali a Lúcia todo mundo seu amigo está ali pessoal vocês não gostam que a gente mate os porcos mas a gente tem que matar gente só faz parte da nossa cadeia alimentar não tem como é tem que criar bem criado mas não tem jeito de morrer até nós gente vamos morrer que não podia morrer mostrar ali a nossa fábrica de carne olha o seu amigo Luiz os ajudantes pessoal desde já eu quero pedir para vocês para vocês ir lá no canal da Camille Mota visita lá uma criança muito bacana que gosta de roça hoje você não vê menino que gosta de roça eles gostam de videogame essas coisinhas assim a Camille adora roça ela e o pai dela um abração para ele também que é o grande incentivador dela vamos soltar as galinhas agora antes de matar os porcos gente pessoal agora a gente vai limpar o porco aqui ó pronto pode falar Luiz fazer uma limpeza no porco é porque arranca a pele todinha tirando o cabelo do porco né mãe meu pai o senhor não foi lá porque pai lá dentro não a porteira aqui não abre não meu amor então vamos lá pai pega a porta aqui o que é que não bota aqui na ladeira para as portas eu não levo a porta eu falei sai daí fiscal ensinando os homens lá estão vendo? vamos olha aí eu vou borrar aqui embaixo e não vou correr só vai vir a corda aqui aí depois né bora 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 ajuda aqui pequeno vem cá mãe eu não trava aí uma espinha amor fala velho meu pai tomou um banho de sangue cadê a faca? uai agora joga água nela aí agora tá na hora ó a mangueirinha que tira de miúdos quem vocês vai tirando um pedaço aí cortando e verra ó eu me sujeito tem que tomar o dois tem que esperar ai meu deus não pai não joga aí não de miúdos agora só joga água nela depois de enquanto é o dedo esse jeito fazendo aí amor explica pro povo que quase morreu de pôr força ei tinha que ter filmado e eu não ia levantar eu não filmei só uai como que tu juntou 15 pessoas pra levantar um porco gente será que ele tava pesado? olha eu cansei só de botar a mão pessoal é fofo tá filmando? tirou? vai embora vim vocês tiram aí que eu vou matar o outro agora vocês pegam a água já na água já vai lavar agora as mulheres vão lavar e eles vão lá trazer o outro gente explica véi pessoal nós agora vamos matar o outro já matei esse aqui esse aqui é do senhor Milton agora vamos matar o meu mas tá fora não tem o trem que não sai não sai? tá bom mãe nós pode ir amor nós tira sem nada não pode cortar gente o segundo porco chegou minha mãe tá ali se preparando bora olha eu vou lá ajudar vou falar de filmar bora 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 vai vai pode subir isso vai vai embora vai 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 segura abarrote esse fofo aí não não vai subir lá não peraí tá descendo pai peraí vai eu só sabia que o senhor Milton tem um sorriso em esse lugar aqui meu peraí vai 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 encostar no chão tá correndo tira a mão meu bem vai 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 tem que ficar do lado aqui vai vai é é tá lavando um pouco a costa agora nós estamos limpando gente no pano agora nós vamos tirar o coxinho né vem aqui daí pega os dois fica ali no mesmo eu vou fazer um almoço, hoje é festa hoje é festa no interior de Goiás festa, festa sem gente festa sem gente que não pode deixar como está do Corona amor, fica ai no meio deles dois fica ai no meio deles dois fica ai no meio deles dois com a faca assim vai lá rapaz na frente dos todos Jesus vai comer carne hoje amor, deixa que eu faça isso ai tu vai cuidar tá bom? tu está tirando o lombo mesmo? não, ele está tirando o toicinho aqui para depois tirar o lombo ali de dentro não sei qual é qual é o vocês de Milson? é o de lá é não então mexe com o seu não, ele puxou no ratatouro e vai embora não ué não vai fritar o seu? vai esse outro ai é marido que é só coisa deixa o nosso depois tira o dele aqui ele vai tirar a carne para fazer almoço ah ele vai tirar a carne para fazer almoço não pica a coitinha não o meu não vai ficar é, não vai ficar não aí amanhã ela vai frio bota no frio ela fica melhor é bota só aqui tira o seu primeiro vou tirar o lombo do meu ai para não comer no almoço não, pode tirar o lombo um pedaço de carne desse aqui vai, amigo pode vamos tirar a carne desse aqui meu filho que já está rasgado vamos lá vamos lá Música E a gordura dele Pode levar a carne e pô lá né pequena Pode, pode, falta um tempo queiro Não, já vai fritando a carne, cortando e ficando Gordura fritando a carne Arroz é 10 minutos Eu acho arroz não fácil mais pra ver, né caramba? É, arroz é fácil. Os arroz de hoje não tem marinheiro. E a panelada, tem tempero pro maceio. Não tem saia. Você pega os arroz pra cima aí. Arroz de tanto, joga na panela. A massa nem lava. Nem lava. Eu lavo até cada vez que eu lavo isso. Eu lavo, é três vezes que eu lavo isso. Eu lavo isso. Pessoal, estamos terminando de cortar um e agora mesmo vamos passar pro outro aqui. Descarneado. O meu primeiro, depois é do seu amigo. Meu pai, olha lá, a vida boa é do meu pai, gente. Dá um oi, pai. Só deitado. Fiscalizando tudo, né pai? Pra ver se tá saindo tudo bem feito, que o senhor é especialista em matar porco. Que isso tá, oi. Que isso tá, oi. Oh, pessoal! Oh, o porco! O recado do porco do manjoba e batata frisa. Tudo light. Tô juntando os lixas. Eu acho que vou cobrar isso. Ó, meu. Om, Denis. alki. Oh, min土 so созvalina ela também, né? Uh, minhas queira gente aqui também, né? O povo queira gente aqui! Um grande povo queira gente aqui. Mãos e origem aqui fillThey com eles têm de接下來. Mons e origem aqui fechado nossa pré-cola Fell healing. Nossa, vai lembrar essa nasce frases. Nós gostamos dela frita. Oi, tem o piqui aí, né, por meio do avanço? Não, não presta, não. Não, né? Duro, duro, duro. Quem viu porque é boa? Hã? Foi eu que decidi descascar. Não descascam? Não descascam, mas eu vou levá-la pra cá. Ela faz tanto dinheiro e tá fazendo. O banheiro ninguém pode cagar. A boca não desce. Qual banheiro? Os banheiros daqui não prestam? A cara dela. Já tá dizendo isso pra só me cagar, ó. Não, a gente tem de casa, né? Pode contar. Já passou o grifal? Já. Vai, pô. Tem pichilinho aí, Luiz? É, pichilinho. É, pichilinho. Mas já pegou. Agora eu vou lavar a mão e vou jogar a gordura ali já. Vou jogar aquela gordurinha ali primeiro. Tá. Vai, pichilinho. Tá. Tá, pichilinho. É, pichilinho. É, pichilinho. Vai, pichilinho. Vai, pichilinho. Essa coisa é. É, pichilinho. Vai ficar também aqui na troca. Vem sozinho, hein? Gente, um carrinho de carne. Costelinha fresca na hora E aí amor Não vai acessar essa costela E aqui é a sua anja Que é o espinhaço Pessoal nós acabamos De ficar a carne de porco Tá tudo do jeito aqui E agora gente Vocês vão ver A carne de lata Lá no canal da Fran Olha só gente Olha só gente A cabeça do porco Deu quantas bacias de carne Mostra lá pro povo Dois porco deu carne demais A fartura Olha aqui Aqui nós temos de cabeça e guida Pai fala aí Aquele negócio da fartura na roça A fartura na roça É por isso que nós gostamos de morar na roça Porque aqui nós comemos Nós olhamos o busto da cabeça Nós olhamos o busto da barriga E fica deitado aqui Olha o tamanho da barriga gente O que faz é isso Olha lá É verdade pai E vive bem né pai Cheio de saúde É a melhor coisa Porque toda vida Mãe Toda vida foi desse jeito né mãe Toda vida foi desse jeito né mãe Gente O próximo vídeo Eu não vou mostrar Vocês mandam o povo lá pro meu canal amor Pessoal lá no canal da Fran Viu a carne de lata Vamos colocar na lata agora Vai lá Esse é o vídeo de hoje Se você gostou Deu um joinha Compartilhe nas suas redes sociais Fica todos na paz de Cristo Um beijo Um beijo pra Camille Um beijo pra Camille Um abraço Vão lá no canal dela gente Por favor Porque ela é uma menina adorável Prazer